Boa tarde gente Esse samba é o samba da Amora Personagem da novela da Sophie Charlot Um pedido e uma parceria com o Marcelo Casanossa Que me deu essa oportunidade aí Espero que vocês gostem, vambora A gente que vive com o povo se veste no estilo e se vira nos trinta A Casa Verde não precisa de estilista Samba no chão, no asfalto, deslumando a avenida A Casa Verde é um reduto de samba e estatístico Amora Amora, você tá por fora querida Se liga no close, não faz essa pose que não me conquista A gente que vive com o povo se veste no estilo e se vira nos trinta A Casa Verde não precisa de estilista Samba no chão, no asfalto, deslumando a avenida E a Casa Verde é um reduto de sanguista Valeu gente, obrigado